Eu fui a ponta do poço desarmar o João Torrinho Mataram meu cachinhado, eu quase que levo o fim A morte de cachinhado eu vim, se Deus quiser Mandando chamar três cabras, três cabras do meu segredo Mandando chamar coqueiro, baliza e João Bebê Estamos no final da tarde do dia 29 de julho Aqui no Pátio da Fazenda São Miguel Em boa companhia de Sr. Luiz e os seus familiares Sr. Luiz, como é que é o seu nome? Luiz Arde Barro, conhecido por Luiz Cazuro, meu pai Ele era José e chamar o Luiz de Cazuza O senhor nasceu aqui? Ali embaixo, da casa de pilho pra cá Não vi um chãozinho de casa velha, ali uns torrões de casa Eu nasci e me criei ali Nunca saí pra cantinho E o senhor é de uma família de quantos filhos? O meu? Não, do seu pai, de sua mãe Era só cinco Só cinco? Era cinco do primeiro casamento e do segundo casamento tinha três Deixa eu ver Tinha três Somos oito O senhor é dos mais velhos ou o senhor do mais novo? Eu sou o mais velho da Fazenda São Miguel Sou o mais velho de todo mundo Não é só da minha família não É de toda a família e tem muito aí Porque não é muito O senhor hoje é o patriarca aqui É de toda a família Isso é um orgulho pra todos nós Graças a Deus, eu não tô vivendo, não sei até quando vai, mas tá bom Me diga o seguinte O que é que o senhor tem como recordação do cangaço aqui no Vale do Pajéu? Ah, meu marido Ontem aconteceu tanta coisa Paulo, o que eu vou te dizer? É preciso tirar uma coisinha pra contar, mas se for contar O senhor, as primeiras histórias que o senhor ouviu contar Foi do seu pai? Era o seu pai que lhe contava? De Lampião Passou-se comigo e o Lampião A primeira história que eu lhe conto A história já se passa diretamente do senhor com o Lampião Justamente é essa que eu vou lhe contar Correto Eu tava numa destoca de uma roça ali Na frente da casa da terra minha Que eu nasci e me criei Quando eu tinha uma menina que meu pai criou Foi criada mais nós Chega ali De cá, assim Mais ou menos Do clube pra cá Mais ou menos Era assim Aí disse Luiz Tu vai lá pra casa que o Lampião Tá aí A primeira vez que eu vi Lampião Como cangaceiro Ainda não tinha visto E o senhor já tinha visto Quando ele era virgulino Oxe Ele era daqui Homem Eu vi com quem tava vendo esse menino aí E o senhor também Se dava bem com os irmãos dele Com Levino Com Ezequiel Com todo mundo Com todo mundo Não havia nada no mundo Não era Se dava bem com a dona Jacosa Não Conhecia ela Mas nunca fomos Nunca tivemos A comentação de conversa não Só fazia O senhor fiz e conheci Então o senhor atendeu o chamado Atendeu o chamado Aí eu voltei pra casa Quando eu tava Mais dois inimigos Lampião Dois inimigos dele Pegar mesmo Pra lascar Não sabe Porque era Era os seiscentos de abelha mesmo Aí Eu digo Olha Vicente Quem tá lá em casa Eu digo Quem é Vicente Aquele pouco Nós estamos vendo A colher não pegou Aí Ele Nós tava Ele tava com a castelha Na cintura E um Borna de bala E o risco Lá montava a cabaça Que nós tava com água Pra beber Aí ele falou Isso Vai lá Pega a cabaça Bota Bota aqui De lado E bota o risco E o Borna Bota assim Mas bota meio pra frente Que ele lava Pra dar a vista É bom pra ele pegar Aí eu vim Quando eu cheguei aqui Triste que botei a cabaça Saiu no chão E ele nasveu Ele nasveu mesmo E era o O cão do inferno Que era Antônio Ferreira O pior homem Das mandadas Era Antônio Ferreira mesmo Aí Havia um açudinho Que tinha uma sangue Uma barreira Um tipo barreiro Um tipo barreiro Mas que na sangue dele Ele cavou Um buraco Lá na terra Que ficava dessa altura Eles aqui Nós tava aqui Eles aqui desceram Lá pra coisa Eu digo Ô Vicente Com certeza Quando eu chegar lá Pergunta logo Mas que eu tava aqui Ele disse Pode dizer que era O mais do Centro Mulher E o Zé Machado Pode dizer aí Aí eu fui justamente Aí quando eu fui chegando Antônio Ferreira tava ali Passando na caçada Com risco na mão E coisa E um bocado Dos cabadinhos Era pouco nesse tempo Ele vinha com 12 homens Esse era o povo Que vinha aí Ele disse Luiz Quem tava ali Mas você Eu digo Zé Machado De Vicente Moreira Aí ele disse Eita Que quadra nós perdemos Aí Não perguntei Eu saí disso O que foi Antônio Que nós perdemos Era Vicente Moreira O Zé Machado tava ali Ele disse Nós não perdemos nada Tu sabe o que é Vicente Moreira Vicente Moreira Briga com nós Tudo aqui E se brincar Bata o bocado Nós não mata ele não Era um homem perigoso Não brinca não Pô Deus Deixa pra lá Aí Vicente Da viagem de saúde Lá Vem pra serra Até aqui Que nós já vimos Que é bem aí Espiar a saída dele Lá Pô Neira Se subia De lá Vinha direitinho Sabe Aí Quando Estiveram lá E comeram um bocado De bagunça Lá E mataram As galinhas Pra ele Ele vinha com fome Não Pelo quanto A gente Comia de panela Só vinha com fome Nunca vi Pá-lhe um bocheiro Também não comia De panela Né Comia de Comia de Borda Caminhando Aí Botava baixo Comia uma farinha Com o rapaz Deu Lutar Queijo Jocado Não comia de gente Não Comia quase de cão Aí Mais tarde Ele Ele saiu E entrou Na E daí De fato Passou Essa Estrada Passava Bela Naquela Estrada Que está ali Mas pra lá Saia no Riastro Também Aí E ia Poupilou Ele saiu Nessa estrada Aí Bom Primeiro Encontro Agora Me diga o Seguinte Nesse Primeiro Encontro O senhor Era mais Novo Do que ele Ele já Era mais Velho Que o senhor É Eu Fiquei Ele andava Assim Eu Era Aí Uns Quinze Anos Mais ou menos Uma coisa Assim E ele já Era homem De vinte E dois Vinte e três Anos Por aí Negócio De dezoito Ou vinte Agora Antônio Ferreira Que era O mais velho Dele Era homem De uns Vinte e tantos Anos Era mais ou menos Assim Vinte e muito Já conheci Rapaz Trabalhando Dessa raça Aqui Aquele Rebanho De homo Gui Saindo E Bonichada Que Seram Seis centos De abelha O senhor Gostava Também De amassar Cavalo Como ele Não Amassar Cavalo Não Mas Correr Na enxada Foi mais Eu mesmo E tanto Corria O cavalo Selado Como Como se Diz Andar No cavalo Em osso Também Mas Eu Desse De montar Brabo Nunca Foi Comigo Campo Para correr Atrás De boi Corri Muitas Vezes Oito Anos Eu gostava Dessa Aí Oito Anos Depois Eu peguei E levou Uma ramada Nesse Você repara Que esse É mais baixo E foi Três Pancadas Que ele veio Correndo Atrás De boi Que fiquei Quase Cego Depois Foi Que Cobou E Eu não fui A métrica E fui A nada Cobou E hoje Eles vão A métrica Dessa É o negócio Dada Não Me Pode Dikir Hã Hã Hã